A nova área do Parque Municipal da Lavandeira já está aberta ao público depois da Câmara Municipal ter adquirido e reabilitado uma parcela de terreno para a sua extensão. A aquisição, num total de 2,5 milhões de euros, acrescenta cerca de mais de um terço à área anterior do parque e inclui a estufa neogótica em ferro aqui localizada, que irá ainda ser recuperada. Com esta ampliação, o Parque da Lavandeira passou a ter um total de 110 mil metros quadrados. No espaço agora inaugurado, a autarquia interveio na área da estufa, do lago e de árvores centenárias, onde, de acordo com o presidente da Câmara Municipal, existem tulipeiros únicos e árvores que precisam de 5 pessoas para as abraçarem. Eduardo Vítor Rodrigues anunciou que o concurso para a reabilitação da estufa em ferro fundido existente à lavandeira será lançado em maio, prevendo uma intervenção de cerca de meio milhões de euros. O objetivo, explicou, é colocar ali num espaço histórico uma cafeteria, bem como um parque botânico, que remeta para aquilo que foi a estufa antigamente.